Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. A oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão que condenou um homem a indenizar a filha por danos morais após abuso sexual. A reparação foi fixada em R$ 50 mil. Segundo o processo, a menina tinha 4 anos na época dos fatos. Um laudo médico constatou o abuso do próprio pai e foi verificado ainda que a vítima sofreu danos psicológicos. Por recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o DF contratou uma empresa para prestar o chamado serviço residencial terapêutico. Essas residências terapêuticas são moradias inseridas na comunidade voltadas às pessoas com transtorno mental grave. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.